Cacinho, Paulo, dá o ok aí, pra filmar. Boa tarde a todos, vamos retomar aqui a décima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos, vamos começar pelo item 12. Sim, Paulo, dá o ok aí, não filmo mais. Opa, Ricardo. Tivemos algum problema aqui na sessão? Ricardo, nos ouve? Oi, tô ouvindo. Então vamos chamar o primeiro processo aqui da tarde de hoje. Pode filmar. Oi, já tá filmando? Então, boa tarde a todos. Item 12 da pauta. Oi, eu tô ouvindo. Vamos. Item 12 da pauta. Item 12 da pauta. Processo, 48.500.00.18.41. Tá com problema, Ricardo, de comunicação? Chefe, entrou alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Alô? A reunião tá sendo transmitida ou não? Resolveu? Resolveu? Assunto, ratificação da decisão proferida durante a terceira reunião pública extraordinária referente às medidas de preservação do sistema elétrico brasileiro, SEB, em face do coronavírus COVID-19. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Informo que há dois pedidos de sustentação oral. Bem, boa tarde a todos. Esse processo, ele já foi, como já antecipado pelo secretário-geral, ele foi discutido em reunião extraordinária. Dessa forma, o inteiro teor do voto e do relatório já são de amplo conhecimento da sociedade. Então, eu solicito autorização para o diretor-geral, doutor André Pepitone, para passarmos diretamente para as sustentações orais que foram solicitadas. Perfeito. Como esse processo foi deliberado em sessão extraordinária, de acordo com o nosso regimento, na primeira sessão ordinária seguinte, a gente facultará a palavra para as sustentações orais, caso haja interessado. E temos dois inscritos para fazer sustentação oral desse tema. Então, solicito ao secretário-geral que chame cada uma da sustentação oral. Vamos começar pelo primeiro pedido da ANAB, Associação Nacional dos Atingidos por Barragem. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou a doutora Tiana Mas e eu falo em representação. Associação Nacional dos Atingidos por Barragem, referente à solicitação de sustentação oral apresentada via e-mail no dia 29 de março, da qual constam anexos ofício e slides referentes à presente apresentação. A proposta se refere a ajustes no benefício da tarifa social na situação de isolamento decorrente da pandemia do coronavírus. Conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde e também afirmado pelos decretos do governo federal e decretos dos estados de situação grave de calamidade pública e a recomendação para o isolamento social das famílias em suas casas e a permanência em quarentena, se torna ainda mais fundamental falarmos do direito à energia elétrica como um direito fundamental. A própria ANEL reconhece, no processo recente de discussão da situação de crise, o elemento fundamental desse direito de acesso. Várias determinações internacionais também reconhecem a importância da energia elétrica para o exercício de uma vida digna. E é com base nisso que nós vamos tecer alguns comentários. A resolução nominativa número 878, estabelecida pela ANEL, na qual propõe que não sejam cortadas a energia elétrica das populações nesse momento de situação de crise, demonstra já uma preocupação da agência frente à situação de exceção que estamos vivendo em todo o país. E para a ANAB, essa proposta é muito importante, porém possui vários limites, principalmente quando se reconhece que nós já temos o direito a uma tarifa social de energia, justamente pelo reconhecimento de que várias populações não podem pagar os preços atuais da tarifa de energia no Brasil. Brasil, muitas concessionárias estaduais, inclusive, têm iniciativas de parcelamento das faturas, né? Então, a proposta número 1 que gostaríamos de apresentar é a proposta de fornecimento de isenção total ao público-alvo da Lei 12.202 de 2010, que é a Lei da Tarifa Social, que em reconhecimento à vulnerabilidade que essas famílias já vivem no contexto brasileiro, mas que tende a se aprofundar na situação de crise, né? Hoje, por volta de 9.404.427 famílias têm direito ao exercício dessa tarifa social. A ANAB entende que na situação que vivemos e que viveremos, vamos aprofundar vários problemas econômicos, né? Por volta de 40% dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras estão em situação de informalidade. Isso faz com que eles não tenham direito ao acesso a benefícios. Muitos desses trabalhos não estão existindo e não ocorrendo, não têm geração de renda para essas famílias. Toda a situação de prejudicar o deslocamento de muitos desses que têm comércios bastante informais implica ainda maior dificuldade para as famílias de arcarem com o adiplemento de sua conta de energia. Nesse sentido, como visa a Constituição Federal Brasileira em seu artigo 3º, na redução das desigualdades sociais e como vários entendimentos jurisprudenciais no Brasil e em outros países como a França vem entendendo que o momento atual exige determinadas medidas em que se possa assegurar conforto e dignidade a essas famílias, nós propomos que seja garantido pelo período de quatro meses dessa crise a isenção total dessas famílias, conforme proposta a proposta presente no slide número 9, para todas as famílias que não excedam o consumo mensal de 170 kW. Como uma segunda proposta apresentada pela NAB, nós temos a perspectiva de enquadramento automático das famílias cadastradas no Cade Único que se enquadram no rol estabelecido pela tarifa social da energia. Hoje, que se enquadram por esses critérios, nós temos por volta de 26.978.000 famílias, contudo, como foi mencionado anteriormente, apenas 9 milhões e tantos dessas famílias acessam esse benefício porque nós encontramos alguns problemas, seja na divulgação da política pública, de sua existência, seja na concretização dessa política pública, em traves como contratos de locação, trocas de titularidade, débitos atrasados que essas famílias têm, a próprio processo de tramitação dentro das concessionárias dificulta o acesso dessas famílias. Então, no momento desse, de crise, para nós não criarmos uma nova burocracia de acesso à tarifa social e garantir que efetivamente o público mais vulnerável possa ter direito à tarifa social de energia conforme estabelecido na lei, com o acréscimo da proposta de 100% nesse período de quatro meses, que se possa fazer um mecanismo de busca ativa. Então, desse modo, a proposta é que as famílias que estão cadastradas no BPC e também no sistema Cade Único possam ser enquadradas diretamente como beneficiárias da política da tarifa social de energia, sendo uma proposta que visa atender de fato as famílias de baixa renda nesse momento. Então, em síntese, a ANAB gostaria de apresentar essas duas propostas. A proposta número 1, que envolve a isenção total das famílias que têm direito à tarifa social de energia pelo período de quatro meses. E a segunda proposta, de enquadramento automático do rol de famílias cadastradas no sistema Cade Único, que se enquadra nos critérios estabelecidos pela tarifa social de energia. E essas são as propostas colocadas para debate e deliberação na presente reunião. A ANAB agradece a participação e estamos à disposição para possíveis dúvidas e comentários. Muito obrigada. Após essa apresentação... Vamos ter a segunda apresentação do senhor Ícaro Souza, representante da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, AESEL. O Brasil passa por um dos momentos mais críticos da sua história. A pandemia da Covid-19 traz uma situação inédita para o país. Diante da situação que está colocada, os brasileiros estão compelidos a manter uma política de isolamento social que, com certeza, traz grandes prejuízos para a sociedade e, principalmente, para as pessoas mais pobres, que, a partir desse momento, estão tendo uma dificuldade muito grande de exercer suas atividades laborais, portanto, de conseguir o seu sustento. A situação que está colocada é que os brasileiros estão compelidos a ficar em casa e não podem trabalhar e, portanto, vão ter uma dificuldade de renda muito grande. Nesse momento, é preciso que toda a sociedade dê sua contribuição para que a gente possa superar essa situação que está colocada. Nesse sentido, a Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, AESEL, e o Coletivo Nacional dos Eletricitários, apresenta uma proposta que possa aliviar a situação dos consumidores residenciais, porque esses vão ser os que vão ser mais penalizados nesse momento, porque eles vão precisar ficar em suas casas, vão precisar utilizar a energia elétrica até mais do que utilizariam em condições normais e vão ter, em grande parte, uma dificuldade de renda imposta pela situação. Nesse sentido, o Coletivo Nacional dos Eletricitários, juntamente com a Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, apresenta as seguintes propostas. Primeiro, que todas as famílias pertencentes ao Cadastro Único do Governo Federal, com consumo até 330 kWh mês, tenham 100% de desconto na conta de energia, limitado à média do consumo dos últimos 12 meses, no período em que durar o estado de calamidade pública, e que os recursos para essa despesa venham exclusivamente de encargo sobre os grandes consumidores do mercado livre e não dos consumidores do mercado cativo. Essa proposta que nós colocamos, já existe uma política de subsídio para o pequeno consumidor de baixa renda, só que essa política, ao nosso ver, é absolutamente insuficiente no momento que nós estamos vivendo. Primeiro, porque 220 kWh mês é um consumo muito baixo, principalmente para as regiões norte e nordeste, onde as pessoas precisam e já têm acesso a um ar-condicionado, ao mínimo a um ventilador. Isso faz com que a carga aumente bastante, principalmente com todos os membros da família dentro de casa. Então, a gente propõe que esse limite, que hoje é de 220 kWh mês, seja ampliado para 330 kWh mês nesse momento. Segundo, que o desconto seja de 100% até esse limite, porque o que é colocado hoje é um desconto muito menor do que isso, e as pessoas vão precisar disso. De onde vai sair esse recurso? Bom, o recurso que banca a tarifa de baixa renda é um recurso da CDE, e obviamente não vai ser o suficiente. Por isso, nós estamos propondo que, nesse momento, seja criado um cargo emergencial para que os grandes consumidores, que, a nosso ver, já tenham subsídio, porque estão no mercado livre, já pagam energia muito mais barata que o consumidor residencial, que, nesse momento extremo do país, eles possam dar a sua contribuição. Até porque é algo que é transitório. Nós achamos que é perfeitamente justo. E também a gente, obviamente, propõe que seja feita uma média dos últimos 12 meses, porque também, se a pessoa, eventualmente, tinha um consumo muito menor, e agora ela passa a consumir muito mais, chega até o limite, isso poderia causar uma despesa maior. Mas é óbvio que vai haver um aumento da despesa porque as pessoas estão mais em casa. Essa é a nossa primeira proposta. E a segunda proposta é que os demais consumidores residenciais possam optar por ter suspensas suas cobranças da conta de energia enquanto durar o estado de calamidade pública, e que essas tarifas sejam pagas após esse período em parcelas mensais, sem juros, no prazo de 36 meses. Ou seja, nós estamos propondo uma pós-terregação do pagamento. A gente sabe que a ANEL, inclusive, já aprovou a proibição do corte de energia, porque, na prática, já livra as famílias de pagar a conta de luz nesse período, mas, passado o prazo estipulado pela ANEL, que é de 90 dias, elas vão ter que pagar. E vão ter que pagar tudo de uma vez. Pelo menos é o que está colocado hoje. Nós achamos que isso não é razoável, porque esse dinheiro não vai aparecer para as famílias de uma vez. Então, a gente propõe que haja um parcelamento, um parcelamento em três anos, para que as famílias possam se recuperar. Nesse caso, não seriam as famílias de baixa renda. As famílias de baixa renda, que estão no cadastro único, essas famílias, elas devem ter, como a gente fez na primeira proposta, um subsídio de 100% nesse período. Isso vai para as famílias, digamos, de classe média, que não se enquadram nessas características, mas que, mesmo assim, na sua grande maioria, vão ter dificuldade. E não é um subsídio, é apenas uma postergação no pagamento. É, obviamente, que essas medidas vão causar impactos nos cofres das distribuidoras e das geradoras, enfim. Pode gerar, poderia gerar um processo de inadimplência em cascata. Por isso, é claro que há necessidade de que o governo federal, através dos bancos públicos, através do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, possam criar uma linha de financiamento para capital de giro para essas empresas. O recurso que elas possam ter acesso, também sem juros, porque se elas não vão cobrar juros do consumidor, para que se mantenha o equilíbrio econômico e financeiro das distribuidoras. Todos os brasileiros vão ter que fazer, estão tendo, aliás, que fazer sacrifício nesse momento. Os empresários estão tendo que fazer sacrifícios. É óbvio, porque a produção diminui e diminui a renda dos empresários. Os trabalhadores estão fazendo o maior sacrifício. E o Estado também precisa dar a sua parte. E, nesse momento, o mínimo que ele pode dar é uma linha de financiamento nesse sentido. Então, seria uma forma de subsídio indireto para as famílias. Essa é a proposta que o Coletivo Nacional dos Eletricitários e a Associação dos Engenheiros Técnicos do Sistema Netrobras apresenta. Achamos que, claro, ela pode ser aprimorada, mas é urgente que se tenha uma solução para as famílias que, nesse momento, estão passando por momentos extremamente delicados na sua vida, com medo da doença, de uma pandemia, e, ao mesmo tempo, medo de não ter condições de levar o sustento para as suas famílias. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de agradecer a manifestação da senhora Tchena, do MAB, Movimento dos Atingidos de Barragem, e também do senhor Ícaro Souza, representante dos eletricitários. Eu vou tecer alguns comentários a respeito da manifestação dos expositores, inicialmente agradecendo a participação em nossa reunião pública e também em função das contribuições. Nesse momento de crise pelo qual o país está passando, é louvável que a sociedade brasileira, de uma forma geral, esteja preocupada com as pessoas mais vulneráveis, e que, em linhas gerais, foi a preocupação externada aqui em ambas as exposições orais. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria colocar a respeito da apresentação da senhora Tchena é a respeito da tarifa social de energia elétrica, onde ela manifesta a sua manifestação no sentido de que ela fosse estendida a todos os beneficiários dessa política pública. Bem, como foi citado, essas isenções estão previstas em lei, ou seja, há um desconto na tarifa social, na tarifa de energia elétrica, para aqueles consumidores que são considerados de baixa renda, segundo critérios definidos na Lei 12.212, de 2010. Na mesma lei, ela não prevê a isenção total, ela prevê faixas de isenção, entre 0 e 30 seria 65%, entre 30 e 100, 40%, entre 100 e 220, seriam 10%, se não me falo a memória, esses são os números, e a partir daí não seriam isentos. Essa diferença de que não é isenta, cada consumidor deveria pagar. Eu queria apenas colocar que, como é um dispositivo legal, nós da agência não temos autonomia para prever a isenção, até mesmo porque, em prevendo a isenção, nós temos que prever a fonte de recursos. Atualmente, a isenção, ela se dá com recursos da conta de desenvolvimento energético, CDE, que é definida em lei, as suas fontes e os seus custos. Essa diferença, que não é arcada pela CDE, e aí eu queria dizer que há diversas iniciativas, e aí eu vou citar uma delas, que encontra-se no Congresso Nacional, que é o projeto de lei 943 de 2020, que prevê o uso de recursos da conta de pesquisa e desenvolvimento, conta de pesquisa e desenvolvimento, que é uma rubrica que as empresas recolhem para desenvolver pesquisas no setor elétrico. Então, evoluindo essa proposta, terá a fonte de recursos e que, se assim for aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente, estaria aí a fonte de recursos para suprir a demanda que não é isenta da atual tarifa social. O outro ponto que foi colocado, e aí é um ponto que os dois representantes, eles divergem com relação ao valor que seria isento. Seria, no caso, o MAB Defende, que seria em torno de 170, e o representante dos eletricitários, que seria acima de 220. Bem, precisamos, primeiro, ajudar o Congresso Nacional para identificar qual a faixa ideal, que entendemos que nós temos as condições técnicas aqui, para fornecer essas informações para o Congresso Nacional. Por fim, um outro ponto aqui, com relação à sugestão do senhor Ícaro, ele coloca uma preocupação com relação aos recursos que iriam para as distribuidoras. Na realidade, a questão é a seguinte. Nesse momento, nós suspendemos o corte dos consumidores residenciais e serviços essenciais, ressaltando que a conta de energia elétrica, em algum momento, de fato, ela terá que ser paga. Idealmente, se os consumidores possuírem recursos, e aí nós fomos bastante contundentes durante a deliberação desse processo, que quem puder pagar, pague a sua conta de energia, uma vez que é um ato de cidadania, é um ato de civilidade, e também um ato de solidariedade, uma vez que essas contas de energias que não serão pagas, em algum momento, se não houver recursos extraordinários, terá que ser ressarcido às empresas que forneceram energia elétrica e que não foram pagas, uma vez que há toda uma cadeia de pagamentos por trás disso. Tem que pagar o sistema de transmissão de energia elétrica, tem que pagar os impostos devidos aos governos estaduais, ao governo federal, à geração de energia elétrica, que também foi produzida durante esse período, além de todo esse fluxo de encargos que alguns consumidores deixam de pagar, mas outros consumidores terão de pagar. E a sugestão que foi dada pelo senhor Ícaro é que haja uma isenção e que essa isenção seja suportada pelos recursos do Tesouro Nacional. Essa também não é uma discussão que está na alçada da agência, nós não temos como dispor e dispor livremente de recursos do orçamento federal, essa é uma decisão que compete ao Congresso Nacional e também ao Poder Executivo, no caso, à Presidência da República, suportada por estudos do Ministério da Economia e nós aqui, juntamente com o Ministério de Minas e Energia. Eu, por fim, diria, para concluir a respeito dos comentários, é que todos nós somos unânimes e solidários com todas as duas manifestações. Não tenham dúvidas que aqui na agência nós nos preocupamos com todos os consumidores do Brasil e, em especial, com carinho muito especial aos consumidores mais vulneráveis. Os consumidores de baixa renda, que, pela própria designação, são consumidores que têm uma renda muito diminuta, eles têm, muitos deles, não há vínculo empregatício fixo, são autônomos, são pessoas que vivem de pequenos serviços e que, neste momento, agora, é fato, estão com sua renda e sua segurança alimentar e sua segurança nutricional comprometidas. O que eu diria aqui é que o diretor-geral, juntamente com os diretores da agência, estão em constante conversa e interação com o Ministério de Minas e Energia, com o Ministério da Cidadania, com o Ministério da Economia e também com o Congresso Nacional, porque não tenha dúvida que, neste momento, diversas autoridades públicas estão imbuídas de tentar minimizar o impacto dessa grave crise que assola o país. Sem dúvida alguma, a maior crise já enfrentada pelo mundo nos últimos dois séculos. Então, são esses os meus comentários, senhores diretores. Eu passo a palavra agora para os senhores. Bom, então, feita a sustentação oral e comentado pelo relator, vamos abrir a palavra aqui para debate. Bom, sobre esse tema, eu gostaria, assim como fez o diretor Sandoval, agradecer a Tiena Maso, da Associação Nacional dos Antigiros pelo Curbarragem, e o Ícaro Souza, do sindicato. Agradecer por esse exercício de cidadania, contribuir para a nossa tomada de decisão. é um tema sensível que os dois trazem. Hoje, nós temos aqueles que estão inscritos nos programas sociais do governo, que são conhecidos como baixa renda e que estão tendo a eles aplicada a tarifa social, que é uma tarifa já incentivada com descontos. Nós temos que, na faixa de 0 a 30 kilowatts hora de consumo mensal, temos um desconto de 65%, de 30 a 100 kilowatts hora mensal, um desconto de 40%, e de 100 a 220, um desconto de 10%, e maior que 220, não tem desconto. Essa é boa parte desse programa, então, é assumido hoje no setor pela conta CDE. A parte paga desse programa representa hoje um custo de 350 milhões de reais mensais. E existe uma tratativa no governo, ou seja, está tramitando nesse momento no governo federal, capitaneado pela Casa Civil da Presidência da República, com a participação do Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Economia e nossa, da ANEL, uma discussão para que haja um subsídio por um período não inferior a 90 dias dessa parte paga do baixo arrendo. Ou seja, vai ao encontro do que, em grande medida, do que foi colocado aqui na sustentação oral, tanto pela Tiena como pelo Ícaro, na linha de que, nos próximos 90 dias, essa parte paga da tarifa, do programa de tarifa social, que tem um custo de 350 milhões de reais mensais, ela possa ser subsidiada e aí a gente está avaliando de onde vai vir esse recurso. É uma medida que está sendo estudada no atual momento e tem grande chance de prosperar. Então, temos que aguardar o avanço das discussões do tema no governo federal. Seriam essas observações. senhores diretores, só para a gente aproveitar também para contribuir quanto ao tema colocado, até porque há uma sensibilidade muito grande da sociedade com relação uma, a tomada de decisão que a agência fez com relação à suspensão do corte das residências, naturalmente, abrangendo todo o baixo a renda. E o outro ponto é essa questão tanto colocada pelo Mabe quanto colocada também pelos sindicatos eletricitários. Um ponto que é bem importante é que agora a gente está tendo a oportunidade de escutar a sociedade. Naquele momento a medida foi estudada internamente, mas no afã de tentar dar uma resposta para a sociedade em um momento de um cenário que, conforme diz o doutor Sandoval, ninguém imaginou, ninguém imaginava enfrentar algo da forma que nós estamos enfrentando, o colegiado da agência hoje aqui, todo mundo trabalhando de forma remota das suas casas, e agora a gente teve a oportunidade mesmo de forma remota ter a participação da sociedade, tanto do MAB, que é um movimento de longa d'água, todos nós já conhecemos, e aqui a gente precisa ter alguns números em mente, o doutor André colocou os 350 milhões e a gente está falando aí de um universo de pessoas com consumo até 220, o MAB não trouxe esse número de 170 à toa, porque 89% das famílias do baixa renda, eles se situam dentro desse patamar de até 176 que tem um levantamento em torno dentro da nossa casa, que algo em torno de até 176 kilowatt mês, é a média aí que a gente tem do baixa renda, o que isso aí importa trabalhar numa casa de aproximadamente entre a diferença que a cobertura da CD tem e o que necessitava para a gente dar isenção de 100%, até porque a CDE já cobre uma parte aos patamares colocados pelos diretores Sandoval e doutor André, no sentido de que a gente teria que encontrar uma fonte para outra parte e agora falo aqui de matérias que a gente assistiu e que acompanhou nas mídias aí, que nós temos dois movimentos, dois movimentos com relação à isenção de 100% do baixa renda, um movimento é do Congresso Nacional no sentido do PL 943 bem colocado pelo doutor Sandoval que trata de utilizar a fonte de P&D e eficiência energética das distribuidoras e o que que é isso? O que que é bom a sociedade saber? A gente está falando de um recurso que é do próprio consumidor que é recolhido por lei em que as distribuidoras elas possuem a obrigação legal de investir em pesquisa e desenvolvimento em atuação de área também de eficiência energética e hoje o que a gente observou na pelo PL 943 é que nós temos e esse número agora é um número da nossa casa nós temos aí em torno de 4 a 5 bilhões represados com relação a P&D e se a gente segue o caminho de termos esse PL aprovado o que eu observei na leitura do PL que já está nas redes do Congresso Nacional é que utilizaria parte desse recurso para cobrir esses 350 milhões que a gente está falando aí na casa de 1 bi 1 bi e 200 ou 1 bi 20 seria algo em média de 350 milhões mês em que as distribuidoras ao invés de investir nesse dinheiro represado em pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética elas utilizariam esse dinheiro para abater até 100% da tarifa social ao patamar de até 220 quilowatts mês que é o que eu vi no projeto que está no Senado e aqui é um ponto importante a gente também como regulador a gente fazer uma análise porque quer queira quer não isso vai cair amanhã no nosso colo para a gente operacionalizar a legislação que aí vem tanto via uma medida provisória ou um projeto de lei agora o que é importante a sociedade ter conhecimento quando a gente trata de P&D é um recurso já existente que não haverá desembolso do consumidor e também não haverá pressão tarifária esse é o ponto importante porque o setor elétrico todos conhecem todos sabem é um setor de soma zero hoje mesmo saiu uma notícia no sentido de termos um aporte para a questão da inadimplência das distribuidoras e aqui é um ponto importante com relação ao que o Ícaro colocou e aí dizer Ícaro a gente respeita a posição dos senhores mas a gente está falando num segmento que arrecada que são as distribuidoras e que apenas algo em torno de 18% fica na mão da distribuidora conforme o doutor Sandoval colocou todo o restante é para pagar uma cadeia do setor elétrico da distribuidora vem a transmissão da transmissão vem a geração a comercialização de energia então a gente está falando de uma inadimplência muito alta em que todo o segmento será afetado por essa razão a gente também tem que tratar quando a gente toma uma decisão para ir até 350 a gente também tem que tratar toda essa inadimplência e lembrando as saídas para isso sempre se revertem em tarifa no fundo no fundo o consumidor pagará tarifa se a gente encontrar soluções em que não haja recurso do tesouro a gente vai estar arcando via tarifa e quem vai pagar isso? os consumidores então o ponto que eu faço com reflexão a medida a possibilidade de a gente ter um projeto de lei que visa a utilização do P&D eu vejo com bons olhos por quê? porque a gente não estará trazendo pressão tarifária para o consumidor do setor elétrico nem para aquele baixa renda nem para o classe média nem para o classe alta muito menos para os grandes consumidores e nem mesmo para a indústria que a gente precisa tanto fomentar agora por outro lado nós também temos outras alternativas a gente tem alternativa de hoje bem colocado pelo Ícaro jogar isso via dentro da CDE podemos o governo emitindo alguma coisa autorizando a legislação autorizando a gente colocar isso dentro da CDE porque precisa vir ou por medida provisória ou por lei pode agora só que nós temos um problema via CDE tem pressão tarifária e aí Ícaro é o nosso problema com pressão tarifária a gente deve lembrar o seguinte todas as tarifas dos brasileiros elas sofrem uma influência muito grande por causa do dólar por causa da energia de Itaipu então a gente já tem uma componente para ter pressão tarifária nos próximos anos ocasionado pelo covid então nós temos outras componentes ou seja as distribuidoras que terão aniversário no segundo semestre já terão componentes financeiras atreladas ao dólar por essa alta batendo acima do patamar de 5 reais então a covid ela não atingiu somente as demais indústrias ela atinge o setor elétrico em cheio então um ponto que a gente tem que observar é o caminho que se adotará para a questão de subsidiar 100% do baixa renda se a gente falar em CDE nós vamos falar em pressão tarifária em qualquer cenário se nós falarmos em P&D nós não estaremos falando em pressão tarifária é um recurso que como todo mundo o presidente Bolsonaro o nosso ministro de economia Paulo Guedes estamos rapando todos os fundos estamos mas estamos buscando algo que não dê pressão tarifária para o consumidor de energia elétrica porque na colocação do ícaro pós esse cenário que nós estamos vivenciando nós teremos problemas sim das pessoas aí não vai ser inadimplência por falta de ter condições de ir ao banco mas vai ser por falta de não ter dinheiro para ir ao banco a economia vai estar parada então é um ponto que a gente tem que pensar e tem que ter um pouco de reflexão nas tomadas de decisão e essa ponderação que eu queria fazer em relação às medidas que estão sendo tomadas para isentar 100% do baixa renda a qual de antemão sem muita análise eu entendo que a gente adotando o segmento de utilizar o recurso de P&D a gente estaria adotando aí se o governo caminhar para esse lado ou via congresso ou via medida provisória a gente estaria caminhando para um modelo sem pressão tarifária e quanto a colocação do Ícaro e também com relação a Amado a gente tem um ponto fundamental nessa questão que é chamar todas as entidades públicas a responsabilidade a gente está falando de baixa renda mas a gente deve lembrar que algo em torno de 40% da tarifa do baixa renda é imposto são tributos é ICMS é PIS é COFINS então a gente precisa ter também a sensibilidade dos governos estaduais para retirar uma parcela que impacta muito pelo menos por esse período que é a parcela de ICMS é uma parcela muito alta da conta de cada um desses consumidores de baixa renda quando a gente está falando de 100 reais tem estados que dá 35 reais 35 reais só para ICMS tem estados que vai de 18 reais uma fatura de 100 reais tem estado que vai de 16% a quase 35% então eu acho que é um ponto senhores diretores de depois a agência tentar via ministério fazer uma interrupção com os governos de tal forma que a gente tenha a sensibilidade dos governadores para que haja a isenção dessa questão do ICMS e os demais tributos chamar todos os entes responsáveis a responsabilidade com esse ponto então só colocar para os senhores e a reflexão com relação a segunda proposta do doutor Ícaro no sentido de isentar as pessoas de pagar a eu estou falando classe média classe média alta de efetuar o pagamento de uma vez ou parcelado aí em 24 12 meses a gente está observando que a gente terá Ícaro um problema muito grande na cadeia de todo o setor elétrico que emprega milhares de brasileiros também a gente está falando de distribuidoras de geradoras de transmissoras que aplicam volumes muito alto em obras no país e empregam uma quantidade de pessoas muito grande então também a gente tem que proteger o consumidor mas proteger o equilíbrio da cadeia porque do contrário a gente tira de um e acaba sufocando o outro então a gente tem que criar um mecanismo de equilíbrio e aí nas palavras do doutor Sandoval que desde já na sensibilidade da suspensão do corte da sua relatoria e uma construção do nosso diretor-geral de todos os diretores da agência a ida até 220 do baixa renda e até as residenciais foi a medida que parecia a mais correta e se mostra a mais correta nesse exato momento no sentido de dar equilíbrio na cadeia então por essas razões os diretores feitos essas considerações eu eu mantenho o entendimento de ratificar o processo da forma que o doutor Sandoval relatou e que unanimemente foi aprovado na nossa extraordinária última mais algum comentário bom acho importante só fazer mais uma consideração na linha do que o diretor Fraim colocou é primeiro que esse passo ele transcende as competências da agência entretanto a agência apoia integralmente esse pleito inclusive levamos a discussão desse pleito ao governo federal e segundo que o governo federal está avançado no encaminhamento dessa medida de isentar o pagamento daquela parte do baixa renda que não é coberta pela CDE mas para ter total efetividade à medida é preciso que a gente conte também com os governos estaduais no que diz respeito ao ICMS diversos estados não recolhem ICMS no baixa renda entretanto tem alguns estados que recolhem com alíquota elevada então nesse sentido o Anel está promovendo uma conversa com o CONFAIS que hoje o CONFAIS é presidido pelo secretário de fazenda do estado de Pernambuco para avaliar a sensibilidade dos estados para dar plena efetividade à política pública caso ela venha ocorrer que isente nesse período do Covid-19 do coronavírus nesse período da pandemia aqueles que ainda cobram ICMS do baixa renda que isentem porque senão a política pública vai gerar um sinal no mínimo curioso onde a parte do setor elétrico é zerada e o consumidor vai ter que pagar a conta só do ICMS bom senhores estão feita a sustentação oral promovido o debate vamos então agora na linha de nosso regimento da efetividade à norma então submeter novamente a votação ao item que diz respeito às normas que a as providências que a ANEL tomou relativo ao coronavírus e a regulamentação que se fez necessária então colocar em votação eu acompanho o voto do diretor relator também acompanho o voto do diretor relator também acompanho o voto do relator bom também acompanho o voto do diretor relator e a gente proclama então pela efetividade da da resolução que já está publicada fazendo isso com unanimidade dos votos do colegiado próximo processo item 16 da pauta processo 48.500 002625 barra 2015 traço 96 assunto recurso administrativo interposto pelo eletropaulo metropolitana eletricidade de São Paulo S.A. ENEL distribuição São Paulo em face do auto de infração número 63 barra 2017 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade S.F.E. que aplicou penalidade de multa em decorrência das transgressões constatadas pela fiscalização sobre os dispositivos legais regulamentos contrato de concessão e normas técnicas referentes à qualidade técnica no fornecimento de energia elétrica diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que há pedido de sustentação oral para este item Maravilha Secretário-Geral eu só ia também informar que terá uma apresentação técnica por parte do nosso técnico doutor Thompson da S.F.E. só pedir para deixar tudo e perguntar se já está tudo pronto para a apresentação técnica O Thompson está aguardando já está na espera para fazer a apresentação Maravilha Senhores diretores esse voto ele estava em bloco trata-se de uma fiscalização feita pela S.F.E. e que constatou algumas não conformidades em relação DEC-FEC de MIG de FIC e DIC na Eletropaulo hoje Enel e a gente está aqui a julgar o recurso administrativo interposto pela Enel eu vou fazer o histórico aqui tendo em vista que a gente fez algumas alguns ajustes após o voto já está no bloco o alto de infração número 63 de 2017 é decorrente de fiscalização da superintendência de fiscalização dos serviços da eletricidade que ocorreu em loco durante o período de 24 a 28 de agosto de 2015 e teve como objetivo a verificação dos procedimentos e dos critérios na apuração dos indicadores coletivos DEC e FEC bem como a realização das compensações dos consumidores pela violação dos limites mensais trimestrais e anuais dos indicadores de continuidades individuais DIC FIC de MIC relativos ao ano de 2012 na área de concessão da distribuidora eletropalco após encontrar irregularidade foram registrados pela SFE 10 constatações e 5 não conformidades todas constantes no relatório 143 de 2015 da SFE parte integrante do termo de notificação número 140 de 2015 SFE de 14 de outubro de 15 garantido contraditório a área confirmou as irregularidades e considerou insatisfatórias as alegações apresentadas pela concessionária em relação às não conformidades N1 N2 N3 N4 e N5 decidindo assim pela aplicação das penalidades de multa no valor total de R$ 24.653.000 R$ 6.206,38 correspondente ao percentual de aproximadamente 0,155% do faturamento da distribuidora as verificações nas alegações das distribuidoras e conclusões da SFE que estui o processo elas estão aqui no quadro listados em que o próprio doutor Thompson vai poder passar para os senhores mas tudo relacionadas a questão de apuração de indicadores de DEC e FEC e contabilizações de FIC e de MIC a Eletropaulo após interpôs recurso administrativo por meio da carta EMVPA BRSE 206 de 17 e na petição inicial alegou alguns equívocos de dosimetria apontando para os aspectos relacionados à mostra pontualmente solicitou a conversão em advertência no mérito todavia em relação a NC.1 a concessionária reiterou por argumentos não acolhidos no âmbito da SFE ou seja elementarmente aspectos relativos a erros de programação de sistema ademais trouxe novas alegações pretendendo afastar a hipótese de que estaria incluir unidades consumidoras não faturadas no cálculo dos indicadores de qualidade possuindo divergência dentro dos limites regulatórios de até 5% superior ou inferior quanto a não conformidade número 2 afirmou que ocorreram atrasos e retificados após a fiscalização em loco cujos créditos foram lançados com correção monetária na fatura dos clientes em sede da MC3 afirmou que depara com diversas situações que por algumas especificidades impedem a efetivação do crédito na fatura do consumidor tais como mudança de titularidade ou seja troca de consumidor ocorrida antes do lançamento do crédito e instalação suspensa não faturada quando do cálculo e o lançamento da compensação por essa razão reservou o crédito a específicos consumidores sem contudo efetivá-las essa dificuldade foi solucionada a partir de 15 de 2015 e alega que fez fez que adaptou o sistema para identificar novas unidades consumidoras com créditos pendentes de efetivação finalmente em relação a MC4 e 5 que são expurgos indevidos a empurguenada de forma conjunta reiterou o conceito que a ANEL deveria adotar para fins de considerar certas situações que por não serem previsíveis tal como um caminhão colidindo no poste um galho de árvore caindo na rede entre outros ademais 41 ocorrências das 384 analisadas pela fiscalização seriam expurgáveis pelo critério do dia crítico sendo portanto legítimo correto e adequado o expurgo dessas ocorrências e aqui senhores a gente deve relembrar essa questão do expurgo do dia crítico um processo que foi muito debatido esse conceito de dia crítico no processo da SEMI ali nós tivemos a oportunidade de revisitar no âmago o conceito de dia crítico e a sua devida aplicação naturalmente há que termos aí nos nossos processos de fiscalização alguns achados tentando um entendimento diferente para a questão do dia crítico em análise de recurso para fins de juízo de reconsideração a SFR reiterou que a distribuidora não conseguiu demonstrar que os vícios não existem ou não ocorreram ao contrário que teria no fim das contas confirmado a ocorrência muito embora tenha alegado os fatos relativos à programação de sistema que é de sua gestão como se configurassem excludentes de responsabilidade todavia reconheceu a parcial procedência para alterar a dosimetria reduzindo a abrangência de 4.73 para 4.21 e anular a MC3 uma vez que comprovou que os dois casos encontrados de unidades consumidoras sem compensação se referem a clientes cujos CPFs não possuem contrato ativo na sua área de concessão acatando a alegação de que tais critérios não foram objeto de regulação e que continuarão em seus sistemas à disposição dos respectivos clientes quanto aos expurgos NC4 e 5 as exceções admitidas na apuração dos indicadores estão presentes expressamente previstas no item 5.6.2.2 do módulo 8 do Prodiste ou se tratar de norma de exceção não comportaria interpretação extensiva pretendida pela concessionária capaz de abarcar toda e qualquer dificuldade enfrentada no desempenho de suas atividades via de regra portanto eventos como acidentes de trânsito incêndios em unidades consumidoras ou ato de vandalismo não podem ser considerados a priori como situações de emergência não obstante em relação a NC1 retificou o percentual de amostragem reduzindo a abrangência de 4.73 para 4.21% o que impôs alteração na dosimetria correspondente e após juízo de reconsideração a superintendência reduziu o montante da multa para 21.674.425 reais e 45 centavos correspondente ao percentual de 0,136645% do faturamento é o relatório senhores diretores uma sustentação uma sustentação oral agora que vai ser feito pelo senhor Yuri representante da empresa da Enel São Paulo Yuri Oliveira os meninos estão no ponto lá para colocar Boa tarde meu nome é Yuri eu sou responsável pela regulação da Enel São Paulo primeiramente eu gostaria de parabenizar por viabilizar essa sustentação oral de forma online e hoje eu vou falar sobre o alto de infração 63 sobre uma fiscalização que ocorreu na Enel São Paulo sobre a qualidade do fornecimento de energia elétrica Bom para iniciar a Arcesp que é a agência reguladora de São Paulo ela fez uma fiscalização em meados de 2015 para verificar os procedimentos e os critérios de apuração dos indicadores DEC-FEC e das compensações de DIC-FIC-DEMIC relativas ao ano de 2012 como resultado desse processo de fiscalização a Arcesp publicou o termo de notificação número 140 que basicamente era constituído por cinco não conformidades sendo que eu vou estar tratando exclusivamente nessa argumentação da situação em situação de emergência Bom qual foi a constatação da equipe de fiscalização que as interrupções informadas pela distribuidora elas foram enquadradas de forma incorreta como situação de emergência Qual que é o problema do expurgo por situação de emergência Segundo o regulamento da época a distribuidora deveria estar expurgando interrupções motivadas por caso fortuito ou de força maior Esse contexto jurídico inclusive ele tem uma certa subjetividade em que gerava diferentes entendimentos entre a equipe de fiscalização e os técnicos da Enel Distribuição São Paulo Como resultado a empresa recorreu informou que os expurgos são devidos e mencionou inclusive que no ano de 2012 ocorreram eventos relevantes na rede de distribuição de energia elétrica não sendo acatado pela SFE Qual que é o grande ponto? A partir do ano de 2015 a Anel publicou a resolução 664 com uma métrica de cálculo objetiva para estar caracterizando as interrupções como situação de emergência A métrica de cálculo é baseada no consumidor hora interrompido e quando a gente replica então esse novo regulamento para o cenário que havia à época nós verificamos que praticamente a totalidade das interrupções seriam caracterizadas como conforme Então diante desse novo regulamento e desse novo critério em que caracteriza a conformidade a distribuidora pede uma atenuação em relação a não conformidade número 4 e consequentemente havendo essa atenuação a penalidade sobre o dia crítico deveria ser revista porque o número de ocorrências altera o limite do dia crítico também Bom esse é um primeiro cenário caso a ANEL entenda ainda que o pleito da distribuidora não deve ser acatado adicionalmente a gente solicita uma flexibilização da determinação 1 sobre o recálculo das compensações em síntese a ANEL ela definiu 45 dias para a distribuidora fazer esse recálculo e nós entendemos que o prazo exíguo justamente por conta das necessidades que tem que atualizar no sistema e desse novo cenário da pandemia da covid-19 no qual a gente solicita um prazo um prazo adicional de 180 dias muito obrigado A gente agradece a sustentação oral promovida e passamos a palavra à procuradoria Bom senhores diretores a procuradoria ela não emitiu parecer nesse caso mas pelo que a gente viu da sustentação basicamente o que está sendo alegado são questões técnicas de apuração dos indicadores de DECFEC e dos outros indicadores de qualidade sendo assim a procuradoria pela leitura do voto que foi disponibilizado não verifica nenhuma impropriedade e acompanha o entendimento do diretor relator pelo sentido do não provimento do recurso senhores diretores vou vou passar para a apresentação técnica do doutor Thompson que fará um apanhado da modelagem de fiscalização e das não conformidades que foram constatadas no ambiente dessa fiscalização ok boa tarde a todos estou aqui compartilhando a nossa apresentação então vamos lá basicamente vou abordar aqui três tópicos falar um pouco sobre a fiscalização depois as não conformidades apuradas e aí vou passar rapidamente porque o próprio representante da empresa já fez um bom resumo das não conformidades e por fim vou tecer alguns comentários sobre as dosimetrias das multas aplicadas então a fiscalização ela foi realizada de 24 a 28 de agosto de 2015 e teve como objetivo verificar os procedimentos e critérios adotados na apuração dos indicadores coletivos bem como a realização das compensações aos consumidores pelas violações dos limites mensais então aqui nesse ponto é importante destacar que esta é uma das principais fiscalizações da SFE tendo em vista que esses indicadores são muito relevantes para a regulação do serviço de distribuição constituem-se como a principal indicação da qualidade do serviço delegado às distribuidoras eles são utilizados para subsidiar as decisões tanto do regulador quanto dos agentes regulados e também para prestar contas à sociedade quanto à qualidade do serviço prestado e é com base nesses indicadores que são definidos por exemplo as compensações a serem pagas aos consumidores e a parcela de qualidade técnica no cálculo do fator X utilizado nos processos de revisão tarifária no âmbito da SFE também são de extrema importância pois são uma das bases utilizadas pelo nosso monitoramento na fiscalização estratégica então foram registradas cinco não conformidades no alto de infração em novembro de 17 nós aplicamos uma multa de 24 bilhões aproximadamente deu 0,15% do faturamento da empresa e após analisar o recurso da concessionária nós reduzimos a multa para 21 milhões devido ao cancelamento da não conformidade 3 e a redução de algumas abrangências aqui passando as não conformidades a não conformidade N1 ela refere-se à inclusão de unidades consumidoras não faturadas na base de cálculos dos indicadores de continuidade e aí sendo bem pragmático foram observados 16 incorreções no universo amostral analisado de 380 casos e aí deu uma abrangência de 4,21% importante destacar que esse 4,21% que é abrangência é um dos fatores considerados na dosimetria para não conformidade N2 verificou-se que em cinco casos de uma amostra de 202 a distribuidora não compensou corretamente os consumidores aqui foram casos onde houve violação de mais de um indicador ela deveria compensar pelo maior valor no entanto não foi feito então aí foi cinco erros em 202 analisados deu abrangência de 2,47% nas não conformidades N4 e N5 são aquelas relacionadas aos expurgos indevidos de interrupções aqui nós tivemos 4.375 expurgos indevidos por situação de emergência e 230 por dia crítico e aí deu uma abrangência de 34% do universo analisado aqui eu vou pontuar que a principal argumentação da sustentação oral foi no sentido de que a norma vigente seja retroagida para a questão da análise da situação de emergência e aí aqui no Anel pela segurança regulatória e inclusive pelo respeito ao princípio do tempos registrato a gente sempre utiliza a norma vigente à época para avaliação dos casos nesses casos todos os eventos foram considerados previsíveis então de fato foram expurgados indevidamente e a gente entende que não cabe aqui retroagir a análise de uma norma posterior ao caso passado inclusive questão de segurança regulatória houve uma determinação relacionada ao recalculo das compensações e efetuar os créditos corrigidos aos consumidores devido àquelas incongruências nas compensações então aqui por fim eu vou passar aqui pela dosimetria foram três penalidades a gente verifica que a penalidade devido aos expurgos indevidos ela foi a mais elevada foi que de 18 milhões e deu 80% do alto de infração basicamente todos esses parâmetros gravidade danos vantagens própria abrangência para esse tipo de fiscalização estão todos padronizados na SFR isso desde meados de 2017 e vejam aqui que em grande medida o valor elevado mais elevado da terceira penalidade em relação às outras foi devido a abrangência de 34% ser maior do que as anteriores e isso é um fator objetivo no nosso cálculo que levou a esse percentual de 0,13% do faturamento e a multa de 21 milhões aqui é bom reforçar que todas essas multas são do grupo 3 então elas poderiam chegar a um valor total de 3% então aqui esse 0,13 ele é 22 vezes menor do que o valor total que a penalidade poderia alcançar então basicamente essa é a nossa apresentação e novamente eu agradeço a oportunidade de realizar a apresentação técnica senhores diretores primeiro agradecer a apresentação do Dr. Thompson sempre com muita maestria vindo a esse colegiado expor as as nossas fiscalizações principalmente INDEC FEC o que naturalmente converge para as compensações individuais e que é um tema muito caro para a agência né há um dos temas que a gente mais preza uma vez que ele está estrangulado a gente tem um teto máximo de 3% a gente está na vigésima casa de proporção então assim feito a avaliação pelo Dr. Thompson e considerando que em sua maioria o voto já estava disposto em bloco e a gente fez uma uma operaçãozinha só aqui na fundamentação em que pese no início discutir um pouco a questão da correção monetária mas o tempo é que rege a a norma e a gente já discutiu até eu e o Dr. Eduardo Ramalho já já tivemos uma conversa eu eu porque no primeiro momento que a gente observa que a aplicação de correção monetária a gente vê que o peso e a medida não são iguais para quando é da distribuidora para o consumidor e do consumidor para a distribuidora mas enfim é é um ponto que a gente pode estar entrando em outro momento em outra discussão é diante do exposto e do que consta no processo 48.500 2.625 2015 traço 96 voto por não conhecer e não dar provimento ao recurso administrativo interposto pela eletropaulo metropolitana de São Paulo enel distribuição São Paulo mantendo o alto de infração 63 de 2017 lavrado pela superintendência de serviço de eletricidade que após juízo de reconsideração aplicou penalidade de multa no valor de 21 milhões 674 mil 425 reais e 45 centavo e a determinação 1 para que proceda o recálculo das compensações e efetivação dos créditos devidos em relação ao período fiscalizado com correção monetária no prazo de 45 dias a contar da publicação do despacho decorrente da decisão é o voto senhor diretor em discussão vão havendo comentários então em votação eu acompanho o voto do diretor relator também acompanho o voto do diretor relator no presente voto eu tinha me manifestado no bloco mas ele saiu para ele foi destacado então eu estou impedido nesse voto uma vez que labrei o AI em discussão o AI 63 de 2017 quando era superintendente da SFE portanto declaro me impedido eu também acompanho o diretor relator e proclamo que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e não dar provimento ao recurso registrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitana de São Paulo N ou Distribuição São Paulo mantendo alto infração 63 de 2017 lavrado pela SFE que após juízo de reconsideração aplicou penalidade multa do valor de 21 milhões 674 mil 425 reais e 45 centavos e a determinação 1 para que proceda ao recálculo das compensações e efetivação dos créditos devidos em relação ao período fiscalizado com correção monetária no prazo de 45 dias a contada publicação do despacho decorrente desta decisão próximo processo item 17 processo 48.500 005029 barra 2018 traço 19 assunto recurso administrativo interposto pela companhia de transmissão de energia elétrica paulista S.A. Isa CETEP em face do auto de infração número 21 barra 2019 lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade S.F.E. que aplicou penalidades de multa após fiscalização das causas e consequências das perturbações ocorridas nas subestações Milton Fornazaro e Chavantes respectivamente nos dias 26 de setembro de 2017 e 15 de novembro de 2017 diretora relatora Elisa Basso Silva informa que é um pedido de sustentação oral no período de 15 a 19 de outubro de 2018 a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade S.F.E. realizou a ação de fiscalização como esse voto já foi disponibilizado no bloco Eu vou fazer a leitura do relatório antes da sustentação No período de 15 a 19 de outubro de 2018 a S.F.E. realizou a ação de fiscalização na companhia de transmissão de energia elétrica paulista CETEP em função das perturbações verificadas nas subestações Milton Fornassaro e Chavans nos dias 26 de setembro de 2017 e 15 de novembro de 2017 respectivamente as quais resultaram na aplicação do módulo 19 dos procedimentos de rede pelo operador nacional do sistema nos termos do relatório de identificação de não conformidades do tipo 3 caracterizadas no submódulo 19.1 No relatório de fiscalização 1054 foram registradas 4 constatações e 7 não conformidades que motivaram a instauração do presente processo punitivo e que foram apresentadas à concessionária mediante o termo de notificação número 10 emitido em 26 de abril de 2019 Após a análise da manifestação da CETEP em 12 de setembro de 2019 a SFE lavrou o alto de infração número 21 aplicando penalidades de multa nos termos da resolução 63 no valor total de 6.222.740,72 reais 62 centavos correspondente a 0,2155% do faturamento da concessionária entre os meses de agosto de 2018 a julho de 2019 referentes a 5 não conformidades descritas na tabela abaixo Ressalta-se que a não conformidade N6 foi afastada pela SFE pois foram acatadas as justificativas apresentadas pela concessionária a pena de multa foi convertida em advertência para não conformidade N7 por atender aos requisitos do artigo 8º da resolução 63 e as não conformidades N2, N3 e N4 foram agrupadas para aplicação da penalidade uma vez que estão relacionadas a eventos ocorridos em curto espaço de tempo e estão associadas a disponibilização normalização de equipamentos sem a devida verificação a CETEP interpôs tempestivamente recurso administrativo em face do alto de infração após análise do recurso em sede de juízo de reconsideração a SFE manteve as penalidades de multa e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria colegiada da ANEL na sessão do sorteio público ordinário número 11 realizado em 23 de março de 2020 o processo foi a mim distribuído é o relatório o pessoal vai colocar a apresentação agora no ar que é do representante da empresa da ISACETEP o senhor Yuri não o senhor Rafael Janix primeiro em nome da ISACETEP eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar ainda que de uma maneira nova para todos do nosso lado e do lado de vocês de toda forma alguns apontamentos acho que o primeiro deles e o principal é que a ISACETEP solicitou a retirada do processo da pauta de julgamento por que senhores diretores aqui estamos falando de um alto de infração 021 de 2019 na qual foram apontadas determinadas desconformidades em relação a dois episódios específicos ocorridos no ano de 2019 acontece que nem a nota técnica conclusiva que analisou o recurso administrativo apresentado pela empresa e nem mesmo a minuta de voto disponibilizada pela senhora diretora relatora doutora Elisa Bastos constou determinados enquadramentos atinentes à resolução normativa 63 hoje revogada antes mesmo de entrar no mérito eu queria justificar o pedido de retirada e reiterar esse pleito de retirada de pauta de julgamento considerando que se trata de um processo punitivo ao empreendedor e os processos administrativos punitivos tem o mesmo conceito e a mesma lógica dos processos de direito penal é necessário então que se aplique nessa lógica a regra mais abrangente ao réu e no caso ao empreendedor e essa regra é a resolução normativa 846 de 2019 que hoje se encontra vigente por que eu estou apontando isso por exemplo na não conformidade N1 que gerou a multa de um pouco mais de 300 mil reais essa não conformidade N1 ela foi enquadrada no grupo 3 no artigo 6 da resolução normativa 63 hora revogada e essa mesma exatamente essa mesma redação se encontra hoje no artigo da resolução normativa 846 de 2019 também grupo 3 qual que é a diferença a base de cálculo da resolução normativa 63 é 1% do faturamento da empresa até 1% do faturamento da empresa quando a base de cálculo da resolução normativa 846 de 2019 é 0,5% para o grupo 3 considerando que tem mais steps mais andares de percentual de base de cálculo além disso é necessário também que se apontar que na resolução normativa 846 de 2019 ela traz determinadas circunstâncias de discussão de atenuantes e agravantes claramente uma evolução e um avanço dentro da norma punitiva da ANEL por exemplo aqui é claro a necessidade de se aplicar o artigo 24 da resolução normativa 846 de 2019 o artigo 24 aponta que caso o empreendedor tenha sanado todos os apontamentos da fiscalização sanado as ditas não conformidades antes mesmo da emissão do termo de notificação isso é caso de atenuante passível inclusive de redução em 95% inciso 1 ou até 50% no inciso 2 é de se entender que todas as conformidades apontadas dentro desse alto de infração 021 de 2019 eles tiveram claramente atenuantes nesse sentido caso sejam mantidas essas desconformidades repito e caso não seja retirado o processo de pauta para revisão de todos esses elementos é necessário que se aplique então desde já o artigo 24 da resolução normativa 846 de 2019 uma vez que as desconformidades apontadas por exemplo a desconformidade 2, 3 e 4 que foram agrupadas elas tiveram a o momento e a indicação da desconformidade que foi uma interrupção temporária e pontual sanadas naquele momento todas as proteções e reestruturações e revisões de projetos foram refeitos passou por uma fiscalização e relatório e uma convergência com a ANS e esse tipo de situação não ocorre mais e isso foi sanado e retificado antes mesmo da emissão do termo de notificação e da auditoria por parte da fiscalização dessa ANEL então diante disso isso também acontece na não conformidade 5 muito semelhante com as agrupadas 2, 3 e 4 diante desse contexto é necessário aqui a retirada de pauta do processo não só para esse reenquadramento necessário na não conformidade 1 a resolução normativa 846 de 2019 quanto ao reenquadramento e a revisão de todas essas desconformidades segundo a aplicabilidade do artigo 24 da nova resolução normativa 846 de 2019 sob pena de prejuízo ao empreendedor e violação clara o princípio da aplicabilidade da resolução mais benéfica ao empreendedor na hipótese senhores diretores de que essa retirada de prauta para revisão de todos esses pontos claramente necessários a análise não seja realizada o que é passivo inclusive de questionamento posterior ainda que assim não seja necessário então alguns apontamentos do mérito do alto de infração que estão em caso agora para avaliação pelo recurso administrativo da exerce quais são estes eu quero me atentar principalmente as últimas não conformidades primeiro a não conformidade 2, 3 e 4 corretamente agrupadas caso lá se mantenham pela superintendência de fiscalização de energia essas não conformidades tiveram um agravamento no momento da dosimetria do alto de infração muito gritante muito muito agressivo por exemplo foram apontadas ali para justificar os danos o potencial de danos e a gravidade multiplicação de falhas para aumentar para fingir aumentar a lógica da gravidade só que se essas três não conformidades que são questões oriundas do mesmo fato gerador e é por isso que elas foram agrupadas corretamente não faz sentido você pegar e multiplicar essas três como se fosse três falhas dentro de uma não conformidade até porque se trata de situações que ocorreram em diferenças de minutos uma para outra de novo do mesmo fato gerador não à toa não se tratam de desconformidades individualizadas nem poderiam ser de qualquer jeito inclusive o apontamento do empreendedor da ISACETEP no momento da manifestação de defesa ao termo de notificação motivo pelo qual essas desconformidades posteriormente vieram a ser agrupadas de todo jeito a gente repete que a gravidade e os danos são excessivos em nosso entendimento por exemplo foi colocado para essas desconformidades um dano de 50% em relação ao episódio em si em análise agora aqui nós temos claramente que isso não faz parte da realidade isso não se coaduna com a verdade uma vez que se tem uma falha de baixo potencial e sem propagação ao sistema interligado nacional não à toa o próprio ONS mais de uma vez se manifestou dizendo que esse tipo de evento na qual a fiscalização gerou essa desconformidade é um evento de baixo potencial e que não teve propagação para o sistema interligado nacional nem mesmo foi necessária a atuação do sistema especial de proteção no momento dessa referida perturbação então não faz nenhum sentido você ter uma gravidade de alto potencial percentual e um dano de 50% quando se está falando de uma desconformidade de absolutamente baixo potencial e foi justamente essa dosimetria parece uma discussão pequena percentual porque se vê pela minuta do voto e pela nota técnica uma argumentação no sentido de que essa gravidade esse percentual no final a multa aplicada ficou abaixo do 1% relacionado ao total da base de cálculo da receita do empreendedor ainda assim estamos falando só nessas desconformidades de uma multa de 4 milhões de reais uma perturbação de minutos de baixo potencial que não foi não se propagou não se foi propagada ao sistema interligado nacional foi nem mesmo necessária a atuação do sistema especial de proteção 4 milhões de reais de multa é algo desarrasoado e desproporcional e aqui eu já invoco por si só e repito o que já está no recurso a violação dos princípios da proporcionalidade da razoabilidade nesse tipo de aplicação de penalidade não é porque ela está abaixo da base de cálculo de maneira geral que se pode dizer que essa penalidade se torna razoável assim e esse é o mesmo raciocínio senhores diretores que se faz para não conformidade número 5 essa não conformidade número 5 eu não vou nem repetir porque a argumentação no alto de infração que a superintendência utilizou que a fiscalização utilizou para percentual das dosimetrias da não conformidade 5 e as justificativas para tanto são idênticas as justificativas das não conformidades 2, 3 e 4 agrupadas então de novo repito se trata de uma perturbação pontual específica que foi sanada e retificada muito antes do termo de notificação que foi de baixo potencial que não se propagou o sistema interligado nacional não teve nem mesmo necessária atuação do sistema de proteção e teve um reconhecimento desse baixo potencial pelo próprio ONS uma multa de 5 milhões só nessas duas não conformidades mostra a irrazoabilidade a desarrazoabilidade mostra a desproporcionalidade da aplicação da multa em si então a gente pede que o recurso seja provido para redução dessa penalidade obrigado senhores diretores agradecemos a sustentação oral promovida procuradoria bom senhores diretores nesse caso nós não tivemos um pedido de parecer mas como foi sustentado na sustentação oral umas questões jurídicas e nós já temos um posicionamento inclusive até que eu próprio mesmo numa manifestação na reunião pública também reafirmei esse entendimento a gente vai enfrentar essa alegação de que seria aplicável a resolução 846 pelo fato dela ser mais benéfica ao agente a outra questão que foi apontada na sustentação relativa à dosimetria os entendimentos da procuradoria vão mais ou menos no caminho salvo hipóteses que são gritantes que tem uma desproporção muito evidente de que é uma atividade de natureza discricionária então a gente também não pode avaliar a proporcionalidade da multa exclusivamente pelo valor nominal a lei ela coloca um percentual do faturamento justamente para fazer essa proporcionalidade em relação ao porte da empresa a gente não pode avaliar a multa simplesmente por valor nominal não é assim que se avalia proporcionalidade e razoabilidade então só colocar isso e sem adentrar realmente se esses 5 milhões ou para essas duas não conformidades são ou não são proporcionais no caso concreto é uma avaliação discricionária da diretoria bom então em relação ao primeiro ponto que foi destacado na assunentação de fato a gente tem algumas semelhanças entre o direito administrativo sancionador e o direito penal mas a gente também não pode afirmar que é uma perfeita identidade entre esses dois ramos até porque os bens jurídicos tutelados em um caso e em outro são diferentes no direito penal a gente tutela liberdade da pessoa e no direito administrativo sancionador o que a gente está querendo garantir é a ordenação de uma atividade econômica reservada ao estado ou um serviço público então a gente tem uma característica do direito penal que por cuidar da liberdade é de ter uma estabilidade maior das normas o que não se aplica para o direito administrativo principalmente direito regulatório em que a gente tem sempre essa possibilidade de aprimoramento porque a boa prestação de serviço ela pode ser ela pode variar e ela é bem mais instável do que o poder sancionatório estatal para cercear a liberdade da pessoa por isso que os princípios não podem ser aplicados de forma igual para um ramo e outro do direito e por isso que a procuradoria ela tem um entendimento já consubstanciado em parecer de que o que vale para o direito administrativo sancionador é o princípio do tempos rege actum que é um princípio que se aplica basicamente a todos os âmbitos do direito que é aplica-se a norma vigente a data do fato e o direito penal até no direito penal a gente tem também esse princípio quando se trata por exemplo de uma lei excepcional temporária porque o fundamento da lei excepcional temporária é justamente reger por exemplo se nós tivéssemos um direito penal agora para a pandemia como que fundamenta essa lei excepcional é uma situação excepcional mesmo que lá na frente não seja mais crime um fato que foi classificado como crime hoje se aplicaria ainda a lei vigente a data desse fato que justificou essa lei excepcional temporária até mesmo direito penal a gente tem essas figuras então a gente entende que no direito administrativo sancionador não se pode aplicar de forma imediata automática princípios do direito penal porque são dois bens jurídicos tutelados diferentes então se aplica no direito administrativo sancionador em regra o princípio do tempus rect actum aplica-se a lei vigente a data do fato por isso que a gente entende que as alegações para aplicação da 846 elas não se justificam juridicamente e esse entendimento ele foi ele foi ele foi aprovado pela diretoria no parecer 14 de 2020 e no parecer 180 deixa eu só conferir aqui 108 de 2017 que se não me engano foi ele foi emitido no bojo do processo que discutia a reformulação da resolução 63 então desde lá de trás a gente já tem esse entendimento que a 846 se for aplicada é justa única e exclusivamente para atos de natureza processual atos de natureza material aplica-se a lei vigente a data do fato e é esse o entendimento da procuradoria muito obrigado obrigado Eduardo acho que passou muito bem por esses aspectos jurídicos e apesar do voto já ter ficado disponível desde quinta-feira passada eu vou chamar o Thompson para fazer algumas observações em relação a dosimetria ok boa tarde a todos novamente eu anotei aqui dois pontos principais para falar sobre essa dosimetria e o representante da empresa falou muito sobre a gravidade da não conformidade N2 N3 N4 foi a maior multa gravidade e os danos então nós motivamos essa gravidade aí eu estou até com o texto aberto aqui posso falar rapidamente pelos riscos associados à infração qual foi a infração foi a disponibilização indevida de equipamentos para o sistema para o INS no caso então isso essa conduta ela traz riscos de desligamentos intempestivos como ocorreu de fato traz riscos às pessoas envolvidas na operação e manutenção das substações devido isso pode causar até morte de funcionários e nós tivemos inclusive um blackout no sistema em 2011 cujo um dos motivos foi justamente essa disponibilização indevida de um equipamento ao sistema então nós consideramos grave e reforça-se que a empresa repetiu em três momentos distintos essa conduta e isso também a gente entende que agrava mais mesmo a situação com relação aos danos houve aí corte de cargas de no primeiro momento 190 megawatts de cargas da Ino São Paulo e depois 575 megawatts ou seja houve um corte de carga significativo em termos de comparação foi quase quase uma Brasília Brasília acho que tem aproximadamente 750 megawatts de carga se você somar foi quase a carga de Brasília e um outro ponto foi que ele comentou que a dosimetria da não conformidade N5 estaria idêntica a gente não concorda foi uma não conformidade semelhante porque ela também ela na verdade fechou uma seccionadora sem confirmar lá com a operação qual teria sido o estado do equipamento isso causa riscos de desligamentos e também para as pessoas e no caso o corte de carga foi diferente foi um corte de carga menor de 180 megawatts e isso refletiu em danos menor também de 20% e aí por fim novamente são 3 penalidades do grupo 3 que poderia chegar a 3% do faturamento e aqui a nossa penalidade final foi 14 vezes menor foi de 0,21% ou seja e aí deu esses 6 milhões aproximadamente que aí reforça a fala do procurador-geral substituto de que não temos que pensar apenas no valor absoluto mas também no percentual então apenas esses comentários que eu gostaria de tecer e agradeço a oportunidade novamente obrigada tanto acho que o voto já enfrenta essas questões mas achei relevante que o Thompson trouxesse esses aspectos e com relação ao novo pleito da CETEP apresentado em 30 de março de 2020 para que o processo fosse retirado de pauta desta reunião de diretoria com a alegação de que não foram adotados os dispositivos mais benéficos estabelecidos pela resolução 846 ao invés da 63 eu entendo não ser cabível acho que não preciso entrar muito no mérito porque o procurador substituto ele foi exaustivo na defesa dessa tese então sendo assim eu encaminho o presente voto no sentido de acompanhar o posicionamento apresentado pela SFE confirmando a multa aplicada no valor de 6.222.740 correspondente a 0,2155% do faturamento da CETEP entre os meses de agosto de 2018 a julho de 2019 diante do exposto e o que consta do processo 48.550 0050 29 de 2018 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CETEP em face ao alto de infração 0021 de 2019 lavrado pela SFE para no mérito negar-lhe provimento e manter integralmente as penalidades de multas aplicadas pela SFE no valor de 6.222.740 reais e 62 centavos que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente é o voto em discussão o ponto que merece ser ressaltado aqui apesar de não ter um parecer formal juntados aos autos mas temos pode-se dizer que tem um parecer jurídico aqui feito na sessão com bastante fundamento pela procuradoria sobre essa remanescente questionamento de que resolução se aplica a meia 3 ou a resolução que a sucedeu de maneira muito motivada muito bem exposta o procurador fez a colocação que dá total conforto a seguirmos a proposta do voto da relatora diretora Elisa e doutor André só rememorando nós já tivemos uma discussão muito até eu e a doutora Elisa já tivemos uma discussão muito acalorada sobre esse tema e está muito bem assentado no colegiado o posicionamento até no dia era o doutor Ramalho também então já é um posicionamento muito bem assentado no conselho no nosso colegiado e o que corrobora com o entendimento exposado pela doutora Elisa em seu voto perfeito então em votação eu acompanho o voto da diretora relatora também acompanho o voto da diretora relatora eu também acompanho a proposta de voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto da relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pelo CETEP em fácil autoinfração 21-2019 lavrado pela SFE e no mérito negou-lhe provimento demais itens conforme o dispositivo de voto da relatora próximo processo esse era o último processo da pauta diretor era o último de hoje bom sendo o último tem um 11 ainda tem um 11 ainda tem um 11 tem um 11 tem um 11 a gente pulou ele realmente obrigado Júlio muito obrigado sou parte interessada então vamos lá item 11 processo 48.500 002710 2016 traço 35 assunto pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Petróleo Brasileira S.A. Petrobras em face da resolução normativa número 870 barra 2020 que aprovou as regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação S.A.L. diretor relator Júlio César Rezende Ferraz bom de 17 de dezembro de 2015 a 1º de fevereiro de 2016 foi realizada a audiência pública número 84 que coletou subsídios para aprimoramento e revisão das regras de comercialização de energia elétrica na 17ª reunião pública ordinária de 16 a diretoria da ANEL apresentou o resultado da audiência pública e decidiu dentre outras disposições por corrigir a fórmula de cálculo da disponibilidade máxima contratual ajustada válida para o CCAR disponibilidade originados dos leilões ocorridos a partir de 2011 a decisão foi consubstanciada na resolução normativa 719 de maio de 16 na mesma oportunidade a diretoria também determinou que a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado instruísse processo específico para avaliar os efeitos decorrentes da alteração da formação em 12 de fevereiro de 19 a SRM exarou a nota técnica número 16 atendendo a determinação da diretoria bem como recomendando a correção metodológica retroativa dos cadernos das regras de comercialização quanto 1. a formulação da disponibilidade máxima contratual ajustada para os anos de 14 a 16 2. ao cálculo da geração destinada ao atendimento de CCAR de disponibilidade de usinas com inflexibilidade contratual para os anos de 14 a 16 e 3. a forma de reajuste da receita fixa vinculada ao custo do combustível de geração inflexível para os anos de 2015 e 2016 em 11 de fevereiro de 2020 após deliberação da diretoria colegiada na 4ª reunião pública ordinária de 2020 foi publicada a resolução normativa número 870 aprovando as recomendações da SRM e determinando as consequentes recontabilizações e resignada a Petrobras interpôs tempestivamente pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo em face da resolução normativa número 870 de 2020 pelo despacho número 750 de 12 de março de 2020 o diretor geral Daniel indeferiu o pedido de efeito suspensivo por não identificar os requisitos ensejadores da suspensividade em 23 de março de 2020 o processo foi distribuído por soteio a essa relatoria é o relatório procuradoria não há pedido de sustentação não procuradoria senhor diretor nesse caso não teve pedido parecer sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que é praticado pela diretoria trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Petrobras em face da resolução normativa 870 de 2020 que determinou a recontabilização dos cadernos das regras de comercialização contendo as seguintes correções 1 formulação disponibilidade máxima contratual ajustada para o CCAR decorrente de leilão ocorrido a partir de 2011 2 metodologia para o cálculo da geração destinada ao atendimento de CCAR de usinas com inflexibilidade contratual para os anos de 14 a 16 adotando a metodologia prevista na versão 2017.1.0 das regras de comercialização e 3 forma de reajuste da receita fixa vinculada ao custo do combustível de geração inflexível para o ano de 2015 adotando a metodologia prevista na versão 2017.1.0 das regras de comercialização a Petrobras pleiteia a nulidade parcial da resolução especificamente em relação a determinação 1 que geram débitos a Petrobras de modo que os efeitos da alteração na apuração da disponibilidade máxima contratual não abarquem o período de janeiro de 2014 a abril de 2016 já quanto aos itens 2 e 3 que geram créditos a Petrobras a empresa entende que foram adequadamente tratados pela agência visando embasar seu pleito a recorrente alega que houve violação ao princípio do devido processo legal uma vez que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre a decisão de recontabilizar o período de janeiro de 2014 a abril de 2016 também afirma que deveria ter sido realizada consulta pública para discutir com os agentes a publicação dessa nova norma nos termos do artigo 9º da lei nº 13 848 de 2019 primeiramente cumpre esclarecer que o citado artigo da lei estabelece que serão objeto consulta pública previamente a tomar de decisão pelo conselho diretor ou pela diretoria colegiada as minutas e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos consumidores ou usuários de serviços prestados ocorre que a resolução nº 870 de 2020 não é dotada de generalidade e abstração próprias dos atos normativos o propósito da resolução é meramente da fiel cumprimento aos contratos vigentes conforme afirma a própria Petrobras em sua manifestação entre aspas ressalta-se ainda que apesar da deliberação ter resultado na publicação de um ato normativo resolução normativa 870 os efeitos dessa norma não foram de caráter geral e abstrato ademais cumpre ressaltar que o mérito do normativo já foi objeto de audiência pública conforme relatado de 17 de dezembro de 2015 a 1º de fevereiro de 2016 foi realizada a audiência pública número 84 que buscou discutir a alteração na formulação do cálculo de disponibilidade máxima apurada e contou com a participação de 22 agentes ou associações do setor dentre os quais a própria Petrobras inclusive quando do fechamento da audiência pública o diretor relator Reive Barros em seu voto ressalta que a alteração da formulação seria realizada de maneira retroativa uma vez calculados seus impactos pela SRM diante do exposto resta claro que o mérito da questão já foi objeto de audiência pública com ampla participação social de modo que deve ser afastado o argumento de violação ao princípio do devido processo legal o agente também alega que não há qualquer recurso provisionado para o pagamento dos supostos débitos apontados pela ANEL no montante de 126 milhões de reais assim caso haja glosa no processo de liquidação a Petrobras poderá ter dificuldade em honrar seus compromissos de aquisição de combustível comprometendo sua capacidade de geração e atendimento aos futuros despachos do operador nacional do sistema elétrico conforme já mencionado os agentes do setor tinham plena ciência das correções realizadas nas regras de comercialização sendo que tão logo fosse concluída a análise pela CRM seriam instados a pagar eventuais valores no âmbito das recontabilizações realizadas pela CCE assim não merece prosperar o argumento de que o agente não provisionou recurso para o pagamento dos débitos apontados visto que teve mais de dois anos para fazê-lo ainda quanto a eventual dificuldade financeira que pode ser enfrentada pela Petrobras para o pagamento da recontabilização Silvio Medu vota o proferido pelo diretor-geral quando da análise do pedido de efeito suspensivo para afastar a alegação citando o diretor-geral aqui no que tange a razoabilidade dos débitos e eventuais impactos na geração termoelétrica da recorrente entende-se que um débito de cerca de R$ 90 milhões embora relevante em termos absolutos em vista de uma receita fixa mensal de cerca de R$ 270 milhões e anual de mais de R$ 3,2 bilhões não parece apto a causar os impactos suscitados apesar disso é facultado a recorrente solicitar eventual pedido de parcelamento ao Conselho de Administração da CCE em vista da competência já reconhecida pela ANEL em diversos casos julgados em especial no despacho 2.354 de 18 Subsidiariamente a Petrobras requer que seja decretado prescrito o débito desobrigando a empresa do pagamento dos valores decorrentes da recontabilização alegando para tanto o prazo prescricional de 3 anos previsto no Código Civil Com relação à prescrição a Procuradoria Federal junto à ANEL já opinou por meio dos pareceres 16 de 2016 104 de 2016 que embora não haja na legislação uma regra disciplinando o prazo para recontabilização retroativa adota-se por analogia o prazo geral previsto para a prescrição administrativa que é quinquenal nos termos do artigo 1º da lei 9873 de 99 em suas manifestações a Procuradoria também esclarece que as leis estabelecem hipóteses de interrupção dos prazos prescricionais por exemplo o artigo 2º da lei 9873 define como marcos qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato ou a manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal nesse contexto importante observar que o erro incorrido pela CCE na implementação das redes comercialização perdurou de 2014 a 2016 sendo que em 17 de maio de 2016 por meio da resolução normativa 719 a diretoria da ANEL corrigiu o erro na formação bem como determinou a apuração de eventuais impactos retroativos no mais o voto proferido então pelo diretor Reive Barro dos Santos que subsidiou a publicação da resolução normativa 719 de 16 ressalta que correção retroativa das regras deve ser efetivada merecendo a abertura de processo específico para análise dos efeitos já incorridos a partir dessa constatação considero assim que no mês de maio de 16 quando proferido o supramencionado voto e publicado a resolução número 719 restou configurado o ato inequívoco que importe a apuração do fato e por consequência implicou na interrupção da prescrição isso significa dizer que é possível realizar a recontabilização de maio de 16 até 5 anos para trás cumpre mencionar que a recorrente convalida esse entendimento ao afirmar a legalidade da recontabilização decorrente das determinações 2 e 3 da resolução 870 aquelas que geram crédito também referentes ao período de 2014 a 2016 e aqui eu cito verificou-se que nos itens 2 e 3 foram adequadamente tratados com a publicação da resolução normativa 870 em que a ANEL decidiu recontabilizar o período entre 14 e 16 consequentemente esses dois itens não farão parte do pedido de reconsideração restando evidenciado o direito da administração de realizar retroativamente as recontabilizações previstas nas resoluções normativas 719 e 870 bem como por considerar que inexistem elementos jurídicos e factuais que demonstrem ofensa à legislação cogente indefiro o pedido de reconsideração interposto pela Petrobras de dispositivo com base no exposto que conta e o que consta no processo 48.500.00.27.10.2016 traço 3.5 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Petrobras em face da resolução normativa 870 de 11 de fevereiro de 2020 é o voto em discussão bom então em votação diretor Elisa acompanha o relator diretor também acompanha o relator eu eu também acompanho a proposta de voto do diretor Júlio eu também acompanho o relator propondo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Petrobras em face da resolução 870 de 11 de fevereiro de 2000 que aprovou as regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação SCL bom agora sim esse foi o primeiro relato do diretor Júlio Júlio no colegiado na pauta pública e o último voto da pauta portanto senhores declaro encerrada a décima reunião pública ordinária do colegiado da diretoria da ANEL desejo boa tarde a todos boa tarde senhores boa tarde boa tarde senhores boa tarde a todos podemos ficar na sala já saiu do público Ricardo já encerraram aí Cassinha vamos seguir na administrativa né é tchau e E aí 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 E aí